Boa tarde, boa tarde pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Electro Solar, aqui em parceria com a Goodwin, representada pelo Alexandre. Daqui a pouco vou passar a voz para ele. Pessoal, inicialmente todo mundo está ouvindo bacana o áudio, se quiserem se manifestar ali no chat. Vou dar algumas instruções, pessoal, referentes de como é que vai funcionar o webinar aqui, bacana? É, notem vocês que abaixo da, ou melhor, na janela do player, no player do vídeo de onde está acontecendo a transmissão, vocês podem estar alterando, colocando em tela cheia, alterando o volume, igual no YouTube, né? E mudando a resolução da qualidade da tela também, tá? Então, dependendo do nível de conexão de vocês, se quiserem diminuir a resolução para não ouvir um áudio travado, ou se tiverem com uma boa internet, podem colocar uma resolução aí de até 720 pixels, tá? Um pouco mais abaixo do player, vocês vão ver uma janela onde a ideia é poder interagir pelo chat, tá? Então, ali vocês podem interagir com a gente, porém, embaixo da janelinha do chat, vocês vão ver que tem uma caixinha de seleção de perguntas, tá? Então, ali vocês podem estar fazendo perguntas, que a gente depois vai publicar aqui na tela, para o Alexandre estar respondendo, tá? E ao longo da apresentação também a gente vai lançar uma ou outra enquete, perguntas, que vocês vão poder responder por ali também, tá? Qualquer dúvida, vocês podem, solicitando aí no chat, mesmo que o pessoal de suporte vai respondendo, vai esclarecendo qualquer dúvida, tá? Mas, a princípio, é bem intuitivo a ferramenta ali de interação, bacana? Vou passar a voz aqui, então, para o nosso grande Alexandre. Sejam bem-vindos. Boa tarde, então, pessoal. Está todo mundo me ouvindo bem? Pessoal, puder mandar no chat ali se o áudio está saindo direitinho, se está legal. Isso. Isso. Edson, Rogério Assunção, Renato, Routimelo. Eu acho que todo mundo está ouvindo, pelo que eu vi aqui. Eu queria agradecer primeiro ao Gabriel, à ElecSolar, por essa parceria que a gente tem com relação aos webinários. Vão ser uma sequência de quatro webinários. Então, hoje, o primeiro webinário vai ser uma introdução sobre a GUDUI, com uma empresa, no geral, uma instituição, e também uma apresentação sobre os inversores residenciais da GUDUI. Então, essa é a primeira apresentação que vai ser no webinário de hoje. Então, vai ser toda segunda-feira, nas próximas quatro segundas-feiras, às quatro horas da tarde. Então, acho que é isso aí, Gabriel. Será que a gente já pode iniciar? Vamos aguardar mais. Acho que vamos já iniciar. O pessoal está chegando, mas eu já vou indo para a tela para a tua apresentação. Pode ser? Pode ser. Está bacana. Deixa eu fazer a transição aqui. Agora é contigo, olha. Tranquilo, então. Então, pessoal, hoje, como eu falei para vocês, uma introdução sobre a empresa GUDUI, para quem não conhece ainda, e também uma introdução sobre os inversores residenciais da GUDUI. Então, começando a introdução institucional à GUDUI. Antes de entrar realmente no conteúdo de hoje, está aqui a agenda de webinários que eu comentei para vocês. Então, vão ser quatro webinários aí em sequência, nas próximas quatro segundas-feiras, começando hoje. Então, toda segunda-feira, às quatro horas da tarde, a gente vai ter o webinário aqui junto com a Elex Solar. Então, hoje, o primeiro webinário sobre a introdução da GUDUI e o portfólio de produtos, as soluções residenciais, semana que vem, sobre inversores trifásicos, uma introdução aos inversores trifásicos e operação e manutenção e instalação de inversores trifásicos. No dia 22, seria a terceira semana, a solução de otimizadores da GUDUI em parceria com o Ativo. Então, é uma solução de otimizador. E no dia 29, o último webinário, solução de comunicação e o sistema de monitoramento da GUDUI, o SINs. Então, aí, a partir dessa segunda-feira, a gente vai ter um webinário toda segunda, às quatro horas da tarde. A gente está tendo uma promoção também, que é uma promoção que a GUDUI está divulgando aí no LinkedIn. Então, para quem postar fotos com inversores GUDUI, de instalações com inversores de GUDUI no LinkedIn, marca lá a GUDUI, coloca uma hashtag, um arroba GUDUI, vai estar concorrendo aí a um gift card da Amazon, um cartão, um cartão de 200 dólares. Então, 200 dólares hoje está valendo bastante dinheiro, dá quase para comprar um inversor aí, residencial da GUDUI. Então, bem interessante para quem já instalou a GUDUI, vai entrar lá no LinkedIn, posta a foto da instalação com a GUDUI, marca a GUDUI, e vocês vão concorrer aí com um cartão de 200 dólares na Amazon. Então, entrando já na apresentação, propriamente dita, da GUDUI, da empresa no geral. Então, a GUDUI é uma fabricante chinesa de inversores, fotovoltaicos, a gente fabrica só inversores de string, a gente não fabrica inversor microinversor e nem inversor central, então o nosso foco é inversores de string, e a GUDUI também só fabrica inversores, a gente não faz nenhum outro tipo de produto. Então, o nosso foco é totalmente inversores e inversores de string. A empresa começou em 2010, foi a fundação da GUDUI em 2010, então a GUDUI começou ali mais ou menos junto com o mercado fotovoltaico, o mercado fotovoltaico mundial começou a se desenvolver aí a partir de 2008, 2009, e a GUDUI começou a ter a criação dela em 2010. Nasceu praticamente junto com o mercado fotovoltaico. A tecnologia fotovoltaica, sim, já é mais antiga, já tem aí mais de 20 anos de existência, mas o mercado em si começou ali em 2008, 2009. Então, a partir daí, a GUDUI foi expandindo internacionalmente, tem um grande destaque aí no mercado chinês interno, e foi se expandindo para outros países, principalmente na Europa e na Austrália. Foi fazendo parcerias com outras empresas, e em 2018, desculpa, foi quando a gente veio para o Brasil com a marca GUDUI, efetivamente dita. A gente já estava no mercado brasileiro em torno de 5 ou 6 anos, com uma outra marca que revende os produtos GUDUI com a marca própria deles, e em 2018, a gente veio com inversores marca GUDUI realmente para o mercado brasileiro. Então, a gente teve essa entrada em 2018, um grande crescimento em 2019, e em 2020, a gente vinha num ritmo de crescimento muito forte, daí veio a pandemia, deu uma baixada, mas a gente continua crescendo bastante, e tem grandes parcerias aí que a gente fechou em 2020, e que, com certeza, vão aumentar a participação da GUDUI no mercado brasileiro. Uma das parcerias que a gente destaca é o contrato global que a GUDUI fechou com a GE, com a General Electric dos Estados Unidos, uma das maiores empresas do mundo. Então, a GUDUI fechou com eles um contrato em que a GUDUI vai tanto fabricar os inversores da GE, como comercializar os inversores da GE no mundo inteiro. Então, no Brasil, a GE, os inversores da GE vão ter entrada aí no segundo semestre desse ano, a partir de agosto ou setembro desse ano, inversores marca GE vão entrar no mercado brasileiro, sob o domínio da GUDUI, que está fazendo tanto a fabricação quanto a comercialização desses inversores. Em 2020, a gente também foi eleito pela Wood Magazine como o maior fabricante de inversores híbridos do mundo. Então, a GUDUI se destaca em inversores híbridos no mundo, é pioneira nessa questão, mas, por enquanto, no Brasil, a legislação ainda não está totalmente definida, a gente não está trazendo os inversores híbridos para o Brasil. Com relação a princípios organizacionais, a GUDUI foca sempre em fabricar inversores de forma a desenvolver a tecnologia fotovoltaica e também contribuir para a questão ambiental, para o desenvolvimento sustentável. A GUDUI se preocupa com toda essa questão ambiental, que a energia fotovoltaica está sempre atrelada. Alguns números de participação da GUDUI no mundo. A GUDUI está, como eu falei para vocês, em todos os continentes. A gente é muito forte na Austrália, na Europa, no Brasil a gente está vindo forte, no México, a gente está entrando agora no mercado norte-americano. Então, esse ano, 2020, a GUDUI está entrando nos Estados Unidos também. Então, hoje a gente é número um em geração distribuída na China. Então, a GUDUI é número um na China em geração distribuída, não confundir com grandes usinas. Na China, o mercado fotovoltaico é muito grande, tem usinas centralizadas de 200 megas, 500 megas, 1 tera. Então, mas focando em geração distribuída, a GUDUI é número um na China. Então, questão de investimento em tecnologia e desenvolvimento de produtos, a gente tem mais de mil funcionários, sendo 25% deles, ou seja, 250 funcionários, são engenheiros só de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então, a GUDUI foca realmente em desenvolver tanto o hardware, o inversor em si, quanto o software do inversor e o sistema de monitoramento, os SIMs, são todos de desenvolvimento e fabricação própria da GUDUI. Então, a gente tem um domínio total do projeto e a gente sabe, conhece a fundo o produto que a gente está fabricando. Não é aquela empresa chinesa que copia o projeto de outra empresa e apenas faz a montagem do produto. Então, a gente tem mais de 130 patentes e 8 GB de capacidade de produção. Então, a nossa nova fábrica foi lançada no ano passado, ela tem capacidade de 11 GB de produção, mas ela não está totalmente terminada. Então, atualmente, a gente está com 8 GB de produção anual. A gente consegue produzir 8 GB de inversor por ano atualmente. Então, quando essa fábrica estiver totalmente terminada, com a capacidade de 11 GB, vai ser a maior fábrica de inversores e string do mundo. Então, participação de mercado, eu falei para vocês, número 1 na China, 35% do mercado chinês de geração distribuída, a gente já está em mais de 80 países, em mais de 16 GB de instalação no mundo inteiro. No Brasil, eu não vou saber dizer um número exato, porque a gente não tem o dado de quantos inversores foram instalados. A gente sabe quantos inversores foram vendidos para o mercado brasileiro, mas quantos foram realmente instalados e a gente não tem esse dado. Tem muito inversor que está com o distribuidor, está no estoque do distribuidor, e a gente não tem como saber o que já foi realmente instalado. Mas já foi vendido para o mercado brasileiro mais de 200 MB até hoje, de 2018 até o dia de hoje. Então, a gente já tem 10 anos de mercado, 8 anos deles no mercado comercial e industrial, então, inversores trifásicos, e o nível de falha dos inversores durante todo esse tempo que a gente tem de operação é abaixo de 0,3%. Então, a Ludwig tem diversas premiações que ressaltam o reconhecimento global da marca. Então, hoje a gente está em sexto colocado na categoria de exportador mundial de inversores no geral, considerando tanto microinversores quanto inversores centrais. Se a gente for considerar só inversores trifásicos, a gente é o quarto maior fabricante de inversores trifásicos no mundo. Então, aí foi considerado três anos consecutivos como top brand na Austrália e na Holanda. É o único fabricante de inversor a ganhar o prêmio All Quality Matters da TUV Highland por quatro anos consecutivos. Nenhum outro fabricante de inversor tem esse prêmio. Depois eu vou entrar no detalhe. E também a gente tem uma premiação em 2018 com o melhor design de inversor fotovoltaico. Então, isso aqui é só para destacar a qualidade dos produtos do GUDUI e a importância que a GUDUI dá na inovação que está sempre lançando novos produtos. Então, o portfólio de inversores que a gente traz para o Brasil. Eu vou apresentar só uma parte dos inversores que a GUDUI fabrica. Tem outros modelos que a gente não está trazendo para o Brasil ainda, a gente não identificou uma demanda necessária. A partir do momento que se justificar trazer esses modelos para o Brasil, a gente vai estar trazendo também. Então, inversores monofásicos são os residenciais e que após essa apresentação a gente vai ter uma apresentação focada somente nesses inversores residenciais. Então, a gente tem aí três linhas de 1 a 3 MPPTs variando potência de 700 watts até 10 kW. A gente tem a linha XS com 1 MPPT 700 watts 1.5 kW e 3 kW. A linha DNS com 2 MPPTs e 5 kW. Esse é o nosso inversor campeão de vendas no mundo inteiro e no Brasil também. O inversor GUDUI que mais vende é a linha DNS de 5 kW. Depois a gente vai ter a linha MS lançada no início desse ano com 3 MPPTs 8,5 kW e 10 kW. Então, lembrando que aqui é um inversor monofásico de 3 MPPTs 8,5 e 10 kW. Foi lançado no início desse ano já tem uma venda muito grande uma cestação bem grande do mercado então isso aqui a gente acredita que talvez no futuro vai ser o nosso campeão de vendas esse modelo de 8,5 kW. Vai tomar a posição hoje do inversor de 5 kW. Depois a gente vai ter os modelos de inversores trifásicos com trifásicos 380 volts com 2 MPPTs 3 MPPTs partindo aí de 12 kW 15 kW 25, 30 e 36 kW. Aqui a gente tem um gap de potência entre 15 e 25 kW e vai ser atendido por uma nova linha de produtos que está sendo lançada agora no segundo semestre de 2020. Então acho que a partir de julho ou agosto a gente vai ter uma linha de 17, 20 kW vai ser a linha SDT geração 2 vai ser lançada agora no segundo semestre desse ano. Então aqui de 12 a 36 kW a gente tem os modelos de grande porte com 4 MPPTs são a linha MT então a gente tem a linha KNMT e a linha HVMT qual que é a diferença a linha KNMT tem saída CA de 380 volts então são inversores de 50, 60, 75 e 80 kW aí alguns tem inversão com ou sem display e aqui eu destaco o inversor de 75 kW que foi feito especificamente para o mercado brasileiro para atender a questão de micro geração então esse inversor foi pensado pela GUDUI justamente para atender essa necessidade específica no mercado brasileiro de 75 kW ele não tem sobrecarga de saída CA ele é 75 kW e a potência máxima de saída CA é também 75 kW e a linha HVMT HV de high voltage tem saída CA de 500 ou 540 volts uma saída CA um pouquinho maior do que a linha anterior então 70 e 80 kW e a gente ainda tem outra linha que é focada no mercado brasileiro que são as linhas de inversores trifásicos 220 volts ou low voltage que é a linha LV SMT então LV de low voltage SMT e LV MT então com 3 MPPTs a gente vai ter os modelos de 12 15 e 20 kW e com 4 MPPTs os modelos de 30 35 e 50 kW a gente tem um inversor de 50 kW trifásico 220 volts então acredito que hoje esse seja o maior inversor trifásico 220 volts para o mercado brasileiro e talvez o portfólio completo seja e eu acredito que é o maior portfólio de inversores trifásicos 220 volts sendo vendidos aí no mercado brasileiro realmente se preocupa com essas demandas específicas do mercado brasileiro então tem cidades aí em São Paulo Minas Gerais o Rio Grande do Sul que a rede trifásica 220 vão se instalando esses inversores não precisa ser utilizado um transformador reduz aí o custo da instalação e eficiência final do sistema também vai ser maior porque um transformador tem uma redução de eficiência em um equipamento eletrônico 100% eficiente então vai ter uma eficiência de 98% 97% e esses 2% 3% de geração que você vai deixar de perder devido a um transformador vai aumentar o ganho de rendimento da usina como um todo e por fim a gente tem a linha nova a linha HT também vai ser lançada no final de 2020 com inversores de 100 110 120 136 e 250 kW então são inversores aí para grandes usinas realmente vamos variar de 10 a 12 MPPTs alguns modelos 380 volts outros modelos 500 volts essa linha vai começar a ser lançada a partir de agosto ou setembro então a gente vai ter um salto com relação a MPPTs hoje o nosso maior inversor é de 80 kW com 4 MPPTs então a partir desse ano a gente vai ter inversores com 10 12 MPPTs indo até 250 kW então com relação a treinamentos a GUDUI também se preocupa muito em qualificar e treinar tanto os integradores que vão trabalhar com os nossos produtos quanto os distribuidores e os parceiros da GUDUI a GUDUI possui uma equipe específica que é a Academia Solar da GUDUI a qual faço parte que é dedicada só em realizar treinamentos a gente vai aos distribuidores fazer treinamentos faz alguns treinamentos próprios centralizados em algumas cidades chaves normalmente a gente faz em São Paulo alguns treinamentos convida abertamente diversos instaladores para participar do treinamento e qualificar sim o instalador para que ele possa fazer uma instalação realmente mais qualificada que não tenha problema e evitar tanto o incômodo para o cliente final quanto com o distribuidor e algum caso de garantia ou de troca do produto então a gente qualificando os instaladores a gente reduz o problema futuro que possa acontecer na instalação ou relacionado ao inversor ou relacionado a outra questão da instalação a gente se preocupa realmente com treinamento e o foco da GUDUI com essa equipe específica é qualificar os instaladores e os distribuidores então sobre a Academia Solar da GUDUI a gente tem todo tipo de treinamento para alguns distribuidores chaves a gente pode até fazer um treinamento na China convido o distribuidor leva ele para a China a gente tem uma estrutura própria da Academia Solar dentro da GUDUI na China para receber grandes distribuidores e fazer treinamentos para eles pode ser feito treinamento online a gente convida alguns distribuidores chaves também para fazer treinamento online ou via webinário que é o que a gente está fazendo hoje a gente também faz um webinário aberto para todo tipo de integrador e para quem gostaria de participar ou conhecer mais sobre a empresa aqui algumas das fotos de alguns treinamentos feitos ao redor do mundo aqui tem uma foto de um treinamento que a gente fez em São Paulo em 2019 que é onde eu estou circulando com o mouse a gente já fez dois eventos em São Paulo centralizados alguns webinários durante esse ano a gente tinha um plano de fazer outro evento em São Paulo em março mas a pandemia acabou atrapalhando e agora a gente está fazendo online então a gente vai ter junto com o Electro Solar mais quatro webinários nas próximas quatro semanas com foco também nessa parte de treinamento da GUDUI a gente está também nas mídias sociais no Facebook no site próprio YouTube Instagram LinkedIn está tendo a promoção do LinkedIn então depois o pessoal pode ir lá entrar no LinkedIn seguir a GUDUI divulgar as fotos com o inversor da GUDUI e concorrer lá ao cartão da Amazon de 200 dólares dá para comprar acho que um inversor menorzinho de 700 watts o pessoal consegue comprar com esse cartão aqui alguns exemplos de usinas que utilizaram inversores GUDUI não são usinas da GUDUI a gente não faz projeto não faz instalação de usina nem de inversor a gente só fornece o inversor dá o suporte necessário o conhecimento necessário mas quem faz instalação são os integradores então são projetos que utilizaram inversores GUDUI mas não são projetos da GUDUI 11 megawatts na Holanda esse projeto é curioso se a gente olhar aqui na imagem a gente vai ver que uma string sombreia a outra a gente pode ver que tem um sombramento cada fileira aqui de módulos sombreia a fileira seguinte então não sei se esse foi um erro de projeto se foi planejado isso aqui se eles calcularam isso aqui valia a pena fazer dessa forma ou se aqui está realmente sei lá no fim do dia e a inclinação do sol está fazendo esse sombreamento aqui é só alguns minutos não sei mas é um projeto bonito mas existe um problema quando a gente vê essa foto aqui eu sempre falo que alguma coisa aconteceu aqui quem fez o projeto ou errou ou calculou e chegou à conclusão que valia a pena fazer dessa forma alguns outros projetos ao redor do mundo na China na Holanda novamente são inversores trifásicos aqui esse inversor deve ser de 25 ou de 20 kW aqui já é uma usina no Brasil então essa usina é a terceira maior usina de telhado do Brasil a gente pode ver todos os prédios aqui praticamente tem energia fotovoltaica é uma usina na Universidade Federal do Espírito Santo de 5 megas são 137 inversores da Vodui LV low voltage então trifásico 220 volts então para cada prédio acho que são de 3 a 5 inversores dando aí um total de 5 megas e aqui a gente pode ver que tem uma foto dos inversores são inversores de 30 e 35 kW 220 mas essa foto aqui eles ainda não estavam instalados a gente pode ver que não tem fiação eles estavam só colocados na parede então não é só só um detalhe realmente eles já estão todos funcionando foi inaugurado esse ano é só um detalhe que essa foto aqui foi feita antes de fazer a conexão das streams e a conexão CA mas eles estão todos funcionando então aqui mais alguns outros projetos de 2 2 mega 700 kW 600 mais alguns outros projetos na África do Sul na China que são projetos de inversores híbridos então 10 kW na Áustria hoje o nosso maior inversor híbrido é de 10 kW eu não vou entrar no detalhe hoje sobre inversor híbrido depois mais pra frente a gente pode fazer talvez um webinário focado só em inversor híbrido inversor de 10 kW 5 kW 10 kW na República Tcheca na Alemanha na África aqui é uma solução tudo em um da Goodweek provavelmente a gente vai trazer pro Brasil uma solução completa de inversor disjuntores e baterias tudo acoplado então é só plug and play conecta as strings e os cabos CA e tá instalado o inversor híbrido mas o híbrido a gente vai entrar no detalhe mais pra frente talvez um treinamento específico um seminário específico sobre o inversor híbrido então aqui onde comprar os inversores Goodweek então aqui tá a maioria e a grande parte dos nossos distribuidores todos eles então quem tiver uma dúvida depois dessa apresentação vai estar disponível aí no portal do ElectroSolar vocês podem entrar lá e consultar onde comprar e qual que é o distribuidor mais próximo de vocês pra estar comprando os inversores da Goodweek então tem o site aqui a informação é bem simples pra clicar ali o pessoal vai conseguir encontrar um distribuidor Goodweek mais próximo de vocês então o princípio essa apresentação empresarial da Goodweek estaria terminada não sei se alguém tem alguma dúvida com relação a parte institucional da Goodweek não sei se o Gabriel quer fazer algumas perguntas aí pro pessoal o que você acha Gabriel? opa vamos lá então vamos lançar posso lançar qual pergunta será que pro pessoal a lei se que sabe em relação a LV pode ser já tem condição já né então vamos lá deixa eu voltar pra nossa telinha aqui então é o seguinte pessoal embaixo do chat vocês vão ver que dá pra responder a pergunta que a gente lançou na tela o que significam as letras LV no código de modelos dos inversores né então se é live version low voltage 220 ou low voltage 380 VAC vejam se vocês conseguem abaixo do chat vocês vão ver que tem uma caixinha aí embaixo digite uma mensagem um votar um botão pra votar isso eu tô vendo que o pessoal já tá votando então aí ó a maioria tá acertando vamos lá pessoal quem é que tá quem é que tá antenado aí não essa é fácil né Gabriel essa é muito fácil só pergunta fácil hoje aí vamos lá aí o pessoal tá achando tem um delayzinho né um pouquinho então esperar o pessoal responder tem uma pergunta ali Gabriel do pessoal agora eu não tô achando quem foi que fez a pergunta mas sobre os inversores híbridos foi o Leandro Rosa que perguntou Leandro Rosa diz né isso a gente já tem um inversor híbrido homologado no Brasil não a gente não tem nenhum homologado no Brasil ainda a gente tá trabalhando nisso pro segundo semestre a gente já vai ter as primeiras as primeiras unidades os primeiros modelos daí a partir do momento que a gente definir quais vão ser os inversores a gente vai pensar também um webinar um treinamento focado em inversor híbrido então pro segundo semestre a gente vai ter realmente inversor híbrido que é um dos pontos fortes da GUDUI a gente domina o mercado de inversor híbrido então a gente vai ter claro a gente tem que trazer pro Brasil também os inversores híbridos isso vai ser uma tendência realmente muito estratégica né com essa questão de revisão de normativa e tarifa branca vai cair como uma lua bom já temos aqui 35 votos 35 respostas vamos publicar aqui o resultado esse pessoal mandou bem aqui a maioria acertou né 94% isso aí de 35 votos então muito bom realmente é isso low voltage ah desculpa as letras LV do modelo do inversor significam low voltage seria um inversor trifásico 220 volts então a saída do inversor CA é 220 volts diferente dos inversores normalmente o inversor trifásico a saída é 380 volts então é isso aí pessoal quer fazer mais uma pergunta Gabriel vamos se tu quiser aproveitar que o Leandro questionou ele entendeu que vai acontecer um webinar a respeito da solução do híbrido mas ele queria saber se já possui homologado no Brasil é a gente não possui não possui ainda homologado a gente vai homologar no segundo semestre desse ano provavelmente vai ser um inversor de 5 kW o híbrido o primeiro deles então assim que a gente definir a gente vai anunciar no site nas mídias sociais e vai fazer um treinamento ou um webinário focado em inversor híbrido chão de bola legal vamos voltar para a apresentação então vamos lá então dando seguimento pessoal segunda parte do webinário de hoje é sobre os inversores residenciais então hoje a gente vai focar em residencial semana que vem inversor trifásico toda linha de trifásico vai ser semana que vem segunda-feira às 4 horas então aqui está a agenda de webinário que eu acabei de falar para vocês então nas próximas quatro semanas a gente vai ter webinário contando essa toda segunda-feira às 4 da tarde semana 3 solução de otimizadores então a parceria da GUDUI com o ativo no dia 22 no dia 29 parte de monitoramento comunicação e sistema de monitoramento então para quem chegou agora no meio da apresentação a gente está com uma promoção uma campanha aí no LinkedIn que quem divulga a foto aí de instalações com inversores GUDUI vai concorrer a um cartão da Amazon de 200 dólares então 200 dólares é quase um preço de um inversor de 1,5 kW ou de 700 watts então é só entrar no LinkedIn fazer o upload das fotos e marcar o do então inversores residenciais o que a gente tem para o Brasil o inversor residencial no Brasil 10 kW e abaixo precisa ter em metro tem que ser necessariamente certificado no em metro então a gente tem 3 linhas certificadas AXS de 1 MPPT 700 watts 1,5 kW 3 kW DNS 5 kW MS 8,5 10 kW com 3 MPPTs então isso aqui vai ser um campeão de vendas pessoal a gente pode ter certeza que é um dos nossos melhores inversores é esse da linha EMS aqui então entrando já nos detalhes sobre as linhas residenciais então o inversor todos eles são inversores com design bem bonito projetado realmente para poder ficar dentro de uma residência às vezes até na sala aqui tem uma foto do inversor na sala tudo bem que aqui a gente não vê cabeamento mas mesmo com cabeamento se for feito bonitinho aqui dá para deixar um acabamento aí nível nível de se deixar realmente numa sala num lugar diferenciado então a gente ganhou uma premiação nos inversores residenciais em 2018 relacionado ao design deles então o Budwee também pensa além de desempenho a ter um design diferenciado então ainda em questão de design a gente foca em fazer inversores pequenos e leves qualquer vantagem de ter um inversor compacto sendo pequenininho e leve é mais fácil para o instalador levar no carro fazer a instalação colocar sozinho o inversor na parede assim como é mais barato o transporte do inversor então para a gente trazer o inversor da China para o Brasil se o inversor for pequenininho e leve a gente consegue colocar um monte de inversor dentro do container traz tudo num container só fica mais barato o frete aqui dentro também vai ficar mais barato o frete para ir para o distribuidor ou para o distribuidor enviar para os instaladores e o produto final vai ficar mais barato se a gente tem um inversor grandão e pesadão vai ser muito mais caro o transporte vai ter um custo para o cliente final também no valor do inversor a gente vai ter que colocar isso dentro do preço do inversor então todos os inversores monofásicos residenciais possuem display todas as linhas monofásicas tem display tem uma telinha no inversor a linha XS que é a linha de 1MPPT de 700W a 3KW tem essa cara aqui tem um display de duas linhas são duas linhas de informações e um botãozinho só então esse logo do I aqui é um botão já aconteceu um caso de um cliente ele não sabia que isso aqui era um botão e ele ligou para a gente dizendo que o inversor dele estava estragado que veio sem botão e não conseguia mexer no inversor então esse logo do I aqui é o botão desses inversores monofásicos os inversores de 5KW também um display igual aos outros duas linhas de informação um botão e tem os LEDs indicativos um LED que indica a questão da comunicação Wi-Fi um LED que indica o funcionamento do inversor se ele está funcionando ou não e um LED que indica se o inversor tem alguma falha e a linha MS de 8KW também tem um display similar esse display aqui embaixo um botão e um display de duas linhas então o inversor com o display pode ser feito tanto monitoramento do inversor questão de geração de área geração mensal geração total se tem alguma falha alguns parâmetros do inversor tensão das strings corrente das strings tensão da rede estrear etc tudo isso é possível de visualizar no display assim como algumas configurações e algumas funções extras do inversor também é possível fazer via display e ele também vai indicar se ele tiver com alguma falha ele vai acender a luz vermelha do inversor e vai indicar no display qual que é a falha que o inversor está tendo então vai estar escrito lá falha de tensão ou falta de rede enfim vai ter uma falha no display do inversor olhando ou no sistema de monitoramento ou no manual do inversor vai ter um passo a passo de como solucionar essa falha os inversores monofásicos também não possuem ventoinha eles são pensados aí eles possam ser colocados dentro de uma residência para não incomodar os moradores dessa residência o cliente final eles não tem ventoinha não tem ruído nenhum então o sistema de resfriamento é todo por convecção natural só pelo dissipador do inversor então atrás do inversor tem um baita de um dissipador de alumínio com diversas aletas então vai ter dissipação do calor pelas aletas a troca de calor das aletas com o ambiente então não evita de se ter uma ventoinha de se ter um possível ruído que possa ser um incômodo numa instalação residencial o nível de ruído vai ser então baixíssimo vai ser um nível de ruído abaixo de 25 decibéis então ocasionamente existe pode existir algum ruído inversor todo inversor de qualquer tipo de fabricante pode ter um ruído na parte CA dele que é um ruído elétrico mas esse ruído é por alguns instantes alguns minutos você passa ali no inversor ele está fazendo um ruídozinho como se fosse uma abelha só por alguns momentos por um ruído constante daí sim pode indicar um problema no inversor mas se é um ruído ali durante uma hora durante 30 minutos ele apresentou um ruído que é bem baixinho mas é tipo um bise de uma abelha então é normal não tem problema nenhum agora se for contínuo sempre todos os dias sempre com esse ruído daí sim é um problema eu recomendo vocês entrar em contato com o serviço de pós-vendas d'angodui com relação a proteção a gente também tem algumas funções específicas para a proteção não só do inversor como do sistema fotovoltaico como um todo e também da residência então a gente tem aí opcionais de proteção e algumas proteções que são integradas então além de proteção de antilhamento de sobretensão e etc a gente tem uma proteção de detecção de temperatura nos conectores tanto o conector CC aqui os MC4 quanto os conectores CA possuem esse opcional então seria um sensor nesses conectores que vai ficar constantemente medindo a temperatura dos conectores e se essa temperatura passar um limite específico o inversor vai se desligar e vai acender um alerta dizendo que os conectores estão quentes demais ele vai evitar que aconteça um incêndio então se tiver um conector mal crimpado por exemplo vai gerar um mini arco entre as partes metálicas do conector e com o tempo pode derreter o conector e pode causar um incêndio se tiver algo inflamável ali em volta do conector pode até causar um incêndio em uma residência então isso é muito perigoso e uma função opcional dos inversores é evitar que essa temperatura se eleve então ele se desliga o inversor tanto parte CC quanto parte CA quando eu falo opcional é um opcional para os distribuidores então quando o distribuidor vai importar o inversor da Godoy para o Brasil ele pode comprar o inversor com esse opcional ou não então depois ele vai ofertar no mercado para os instaladores e daí sim os instaladores tem que verificar com o distribuidor se tem opcional ou não para o instalador ele não tem como comprar esse opcional depois o inversor já está no distribuidor então o distribuidor tem que trazer com o opcional então o pessoal que precisa que gostaria de ter essa função pressiona aí o distribuidor entre em contato com eles e fala que vocês querem os inversores como opcional também existe o opcional de detecção de arco então o inversor vai fazer também uma medição constante se existe um arco ou não tanto nas strings se alguém desconecta ali as conexões os MC4 de uma string com os módulos gerando energia pode acontecer um arco e esse arco pode tanto dar um choque na pessoa que está ali mexendo nos conectores quanto danificar o inversor então se o inversor tiver esse opcional ele vai se proteger ele vai se desligar vai extinguir esse arco e vai proteger tanto o operador quem ali está fazendo talvez uma coisa errada de desplugar dos strings energizados dois conectores energizados o inversor vai proteger tanto a pessoa que está ali operando quanto o circuito interno dele e aqui é uma função que não é opcional então já é integrado na linha MS a linha MS é 8,5 e 10 kW então esse aqui já é integrado o DPS tipo 2 CC o DPS de corrente contínua tipo 2 o LMS já tem integrado esse DPS e você tendo esse DPS integrado e tendo o opcional de chave seccionadora você dispensa o uso de uma string box você não precisa colocar uma string box CC no inversor da linha MS se ele tiver chave seccionadora então quase todos os distribuidores trazem os inversores com chave seccionadora então tendo a chave tendo o DPS não precisa usar esse string box CC lembrando que a string box CA tem que ser utilizada sempre tem que ser utilizada a norma vai te exigir tem que colocar uma string box CA com DPS e com disjuntor CA então isso vale para a linha MS as linhas XS e DNS de 700 watts até 5 kW não possuem esse opcional e tem que ser instalado com string box mas 8,5 e 10 kW pode ser instalado sem string box então os inversores Godwee não só os residenciais que a gente está conversando hoje com todos eles os híbridos os comerciais e os de grande porte são compatíveis com otimizadores da Atigo então a Godwee tem uma parceria com o Atigo para ter essa compatibilidade dos inversores da Godwee com o Atigo o que é Atigo e os otimizadores da Atigo são módulos otimizadores dispositivos que vão lá no módulo fotovoltaico no painel fotovoltaico que tem diferentes funções entre elas a principal delas é a otimização então seria como se você tivesse um MPPT para cada painel se você tem lá 20 painéis e cada um deles tem instalado um módulo de otimizador da Atigo você vai ter 20 MPPTs diferentes um para cada painel isso aqui pode ser instalado também só onde você precisa então se você só precisa instalar aqui onde tem um sombreamento onde essa árvore aqui por exemplo está sombreando são 6 módulos então nesses 6 módulos você instala os otimizadores e para esses 6 módulos você tem 6 MPPTs diferentes independentes e todos os outros módulos podem estar conectados no MPPT do inversor convencional isso aqui tem uma diferença com relação ao SolarEd que a gente conhece muito bem e fornece esse tipo de solução então uma solução da Godwe em parceria com a Atigo para concorrer com o SolarEd tem uma vantagem muito maior você não precisa instalar em todos os módulos o SolarEd você precisa instalar em todos os módulos mesmo que você tenha sombreamento só em uma parte então é necessário que você instale em todos os módulos então a solução da Godwe só onde precisa então a gente nem precisa dizer que vai ficar mais barato você não precisa ter otimizador em todos os módulos vai ficar mais barato no fim vai ter a mesma eficiência e um custo menor então aqui está a comparação a Godwe com o SolarEd e Godwe com outras marcas então outras marcas utilizando também a solução da Atigo você vai ter um problema de incompatibilidade vai até funcionar só que você vai ter dois sistemas de monitoramento diferentes para monitorar cada módulo que possui o dispositivo da Atigo você vai ter que usar o sistema de monitoramento da Atigo e para o inversor você vai ter que usar o sistema de monitoramento do fabricante do inversor mas se você usar a Godwe que tem compatibilidade com a Atigo você pode monitorar tanto os dispositivos individuais de cada módulo quanto o inversor no sistema de monitoramento da Godwe ele é totalmente compatível com os dispositivos da Atigo e a diferença com relação ao SolarEd você não precisa instalar em todos os módulos então vai ficar mais barato você coloca só onde precisa SolarEd a gente pode ver aqui que tem que ser em todos os módulos outra função importante interessante dos inversores Godwe limite de exportação no Brasil isso aqui não é muito comum mas em outros países por exemplo na África do Sul a legislação proíbe que se exporte ou injete qualquer quilowatt na rede você não pode injetar nada na rede tudo que o seu inversor produz ou você consome na sua casa ou você armazena numa bateria você não pode jogar nada para a rede você tem que jogar zero watts para a rede no Brasil a gente não tem essa restrição então isso aqui se aplicaria em alguns casos específicos como por exemplo o disjuntor CA foi mal dimensionado e não aguenta toda a potência do inversor então você pode ir lá no inversor determinar um limite de potência do inversor de 0 a 100% e o inversor vai trabalhar de acordo com aquele limite se você colocar 50% de limite num inversor de 5 kW ele vai parar o máximo de geração dele vai ser 2.5 kW ele vai parar em 2.5 kW não vai gerar mais que 2.5 kW se você colocar 100% vai gerar os 5 kW você pode determinar um limite de 0 a 100 a gente também tem solução para monitoramento de carga que é o home kit o home kit pode ser instalado com qualquer marca de inversor não precisa ser só o inversor da Voodoo funciona com qualquer marca de inversor você vai ter dois medidores de correntes um antes das cargas e um depois das cargas vai medir a corrente antes e depois das cargas então você vai conseguir monitorar e calcular o quanto as cargas estão consumindo então no sistema de monitoramento da Gruino sim vai olhar lá e vai verificar o quanto foi consumindo dessa energia então o inversor gerou uma quantidade de energia uma quantidade foi consumida pelas cargas e o restante foi injetado na rede então você vai conseguir saber exatamente quanto foi consumido pelas cargas e quanto foi injetado na rede então até em alguns casos o pessoal suspeita do medidor da concessionária às vezes o pessoal acha que o medidor não está certo então com esse tipo de solução você consegue medir exatamente o quanto você gerou o quanto você consumiu e o quanto foi para a rede você consegue ter um controle exato da energia e do fluxo de energia no sistema os inversores residenciais também são compatíveis com módulos bifaciais o que é um módulo bifacial é aquele módulo que absorve tanta energia que bate na frente dele a luz direta que bate diretamente na parte frontal do módulo assim como a luz que vai refletir na superfície e vai bater na parte traseira do módulo então dos dois lados do módulo fotovoltaico ele absorve luz solar ele vai gerar mais energia ele vai ter uma potência maior a corrente de saída de um módulo desse vai ter de 12 12 amperes 11 amperes então o que é mais do que o módulo convencional o módulo convencional vai ter 9 amperes 8 ou 9 amperes o módulo bifacial tem 11 a 12 amperes o inversor precisa ser capaz de absorver toda essa energia a mais que o módulo bifacial fornece os inversores guduí aguentam em 12.5 amperes ele consegue absorver toda a energia gerada a mais para o módulo bifacial e vai ter um ganho de geração até de 20% se o inversor não conseguir absorver toda essa corrente ele vai desperdiçar vai estar jogando energia fora jogando dinheiro fora e alguns inversores até vão se desligar se a corrente de entrada dele estiver mais alta do que o limite que ele suporta ele vai se desligar e te dar um erro então se você quer usar módulo bifacial você tem que verificar se o inversor aguenta a corrente desse módulo toda a linha de produtos da guduí é IP65 e tanto os inversores residenciais os inversores híbridos os inversores comerciais são IP65 o que significa ser IP65 então o inversor é resistente tanto a poeira quanto a jatos pequenos jatos de água isso não significa que o inversor possa ser instalado na chuva pelo contrário a gente não recomenda e não deve ser instalado nem com luz solar batendo nele nem com chuva ele tem que ser protegido da luz solar e da chuva porque aqui você vai ter conexão elétrica o inversor pode ser IP65 você vai ter conexão elétrica da parte CC da parte CA se não for bem feito ou se não for utilizar um componente um conector CC por exemplo que seja IP65 você pode ter um problema e com relação a poeira o inversor é lacrado a poeira não vai entrar dentro do inversor mas como eu falei para vocês aqui atrás do inversor ele tem umas aletas do dissipador que fazem a troca de calor do dissipador com o ambiente com o ar se a gente tiver poeira ali se a poeira começar a ficar em volta do dissipador ela vai prejudicar essa troca de calor o inversor vai começar a esquentar pode dar um problema pode começar a perder a eficiência devido ao calor ou pode até reduzir a vida útil do inversor o ideal é sempre instalar o inversor em um local abrigado com uma temperatura ambiente abaixo de 35 graus Celsius para maximizar a vida útil do inversor e também a eficiência do mesmo entrando realmente na questão de temperatura a gente fez um teste de durabilidade com a VDE uma certificadora internacional com inversor de 3 kW ele foi testado a 35 graus Celsius de temperatura ambiente então não é a temperatura interna do inversor e sim a temperatura ambiente foi testado e ele ficou funcionando é claro que é um teste acelerado que faz uma simulação dos passados dos anos e esse inversor durou aí 14.6 anos então quase 15 anos trabalhando a 35 graus Celsius se a gente considerar que o inversor trabalhe 12 horas por dia então tem alguns lugares que ele vai trabalhar menos talvez trabalhe um pouco mais em outros no Brasil o inversor trabalha aí 11 de 10 a 11 horas por dia então vai ter em torno de 15 anos a durabilidade de um inversor com essa temperatura aqui a 35 graus Celsius temperatura ambiente se você trabalhar mais frio que isso aqui o inversor tende a durar mais se você trabalhar mais quente do que isso aqui 40 graus Celsius ou 45 graus Celsius de temperatura ambiente o inversor tende a ter uma perda de energia de vida útil então recomendado é que se trabalhe de 35 graus Celsius para menos principalmente porque esses inversores não tem ventoinha inversores que tem ventoinha mas sim eles podem ser colocados em temperaturas acima desse limite então com relação a durabilidade também é feito em todas as unidades fabricadas então 100% das unidades fabricadas passam por um teste de durabilidade na fábrica do GUDUI onde elas ficam 8 horas trabalhando então todos os inversores são testados por pelo menos 8 horas na fábrica da GUDUI para a gente garantir que eles estão funcionando 100% não tem nenhum tipo de problema e para registrar o desempenho do inversor então fica registrado na fábrica da GUDUI o desempenho de cada unidade então a gente sabe como cada inversor qual que é a eficiência que ele tem na fábrica e a gente pode comparar com a eficiência que ele está tendo em campo então se tem algum problema que o cliente acredite que o inversor não está gerando quanto deveria a gente pode comparar os dados de geração e ter um diagnóstico mais preciso assim como a gente garante que o inversor vai funcionar ao chegar ao cliente então é muito difícil ter um problema com o inversor GUDUI que você instala o inversor e ele não funciona de primeira se ele não funciona de primeira normalmente tem algum problema na instalação polaridade invertida o cabeamento CA não está bem feito é muito difícil chegar ao inversor com um problema que não funciona no cliente ou um curto nos conectores a gente garante que o inversor está funcionando assim como o teste de parâmetro a gente faz em 100% das unidades a gente testa se os inversores estão corretamente configurados para cada tipo de país então os parâmetros das redes brasileiras são testados também na fábrica e fica registrado com relação a premiação eu falei para vocês que a gente ganhou quatro anos seguidos o prêmio All Quality Matters da TUV Highland a TUV Highland é uma certificadora internacional talvez a mais conhecida do mercado pelo menos no Brasil a maioria dos inversores certificados são certificados pela TUV Highland quando o pessoal vai fazer a solicitação de acesso na concessionária normalmente tem que anexar o certificado do inversor vocês vão ver que a maioria dos certificados são da TUV Highland então é uma certificadora de grande reconhecimento de grande renome internacionalmente e eles fazem uma premiação todos os anos em diferentes categorias do melhor inversor do ano então são a gente acredita que são cinco categorias todo ano cinco inversores são eleitos como os melhores do ano Diego Duí ganhou quatro anos consecutivos 2015 2016 2017 2018 a gente não tem o prêmio de 2019 ainda devido a pandemia não foi divulgado normalmente divulgado em 2020 então pode ser que a Guadui ganhe o quinto prêmio consecutivo ainda esse ano então foi premiado inversor híbrido em 2015 2016 inversor trifásico e residencial 2017 também uma solução híbrida e 2018 inversor híbrido trifásico e um inversor residencial então a gente tem todas as linhas de produtos da Guadui já foram premiadas pelo prêmio All Quality Matters e isso demonstra não só a qualidade dos produtos Guadui como a importância que a gente dá em estar sempre inovando e lançando novos produtos todos esses produtos que ganharam a premiação eram produtos de lançamento a gente analisa o que tem no mercado verifica todo tipo de solução que está sendo oferecida e a gente vai lá e desenvolve um produto que seja superior ou que abranja boa parte dessas soluções e depois esse produto é reconhecido pelas premiações alguns dos componentes que a gente usa nos nossos inversores vocês podem ver aqui quem conhece sabe que são só componentes de fabricantes de grande renome então todos esses componentes são fabricantes tops em cada segmento conectores da Multicontact a gente está padronizando todos os inversores estão vindo com MC4 alguns modelos vêm com Fenol que também é um fabricante de grande renome de conector CC LGBT então a gente tem da Vinotec tem daí de outros fabricantes internacionais capacitores o capacitor é um dos itens mais importantes do inversor então o capacitor se não for de qualidade ele tende a durar muito pouco o capacitor durando pouco o inversor vai morrer então a vida útil do inversor está muito atrelada à vida útil do capacitor a gente só usa capacitor aí de grandes marcas da Fala do Texan Instruments da Epcos são só fabricantes de grande renome então isso aqui já demonstra também a qualidade que a gente dá para o produto e a durabilidade que vai ter o inversor da GUDUI utilizando componentes das melhores marcas com relação ao monitoramento para os inversores residenciais a gente tem três soluções basicamente então a gente vai ter o módulo Wi-Fi o módulo LAN e o módulo 4G que está sendo lançado também no segundo semestre a gente tem o inversor vai ter um módulo de comunicação que é plugado embaixo do inversor e esse módulo de comunicação vai fazer a comunicação com o roteador e por sua vez com o servidor da GUDUI a gente tem a opção de Wi-Fi LAN ou 4G então são todos módulos individuais para cada inversor você tem que usar um módulo se você tem 5 inversores em uma instalação vai ter 5 módulos um para cada inversor hoje ainda não é possível você fazer a conexão dos inversores via cabo e o último inversor ter um módulo de comunicação por enquanto todos eles tem que ter um módulo de comunicação isso para inversores residenciais os inversores trifásicos daí a gente consegue fazer uma comunicação múltipla com apenas um dispositivo de comunicação conectar vários inversores mas a gente vai ver na semana que vem para inversor residencial são soluções individuais depois o monitoramento vai ser feito via plataforma de monitoramento da GUDUI que é o SIMS que é totalmente gratuito a gente não cobra nada por ele não precisa nem ser cliente da GUDUI para usar o SIMS você pode entrar lá criar uma conta usar a solução de monitoramento de carga com inversor de outra marca então você não precisa nem ter um inversor GUDUI para usar o sistema de monitoramento da GUDUI e também pode ser utilizado os inversores GUDUI com sistema de monitoramento de terceiros então vocês podem utilizar a API da GUDUI para transferir os dados do servidor da GUDUI com o servidor de terceiro e usar o sistema de monitoramento que vocês prefiram que seja do seu gosto assim como tem a solução da Solarville no Brasil também os inversores GUDUI são compatíveis com os dispositivos da Solarville onde você consegue fazer o monitoramento de vários inversores de diferentes marcas em um só portal então isso também é possível de se fazer então a gente vai ter também um webinário acho que na terceira semana no dia 22 só sobre monitoramento com todas as soluções de comunicação e também um webinário dedicado sobre o funcionamento do sistema de monitoramento da GUDUI os SIMS então a gente vai entrar no detalhe no dia 22 então para monitoramento a gente tem os SIMS portal via website simsportal.com e aplicativo também tanto Android quanto iOS então isso a gente vai ver no detalhe no dia 22 os inversores GUDUI também possuem compatibilidade com o protocolo SunSpec Modbus então isso significa que os inversores da GUDUI se comunicam com outros tipos de dispositivos aqui a gente pode ver até alguns fabricantes concorrentes então você pode utilizar por exemplo um sistema de monitoramento de um concorrente para monitorar o inversor da GUDUI então isso é possível de se fazer devido a sua compatibilidade com esse protocolo você pode usar um sistema de monitoramento de um concorrente monitorando o inversor da GUDUI claro que ali você vai ter que ter um dispositivo de comunicação que provavelmente vai ser do concorrente vai ter que fazer uma configuração para que ele se comunique com o inversor da GUDUI novamente para quem não viu anteriormente os distribuidores da GUDUI a gente tem distribuidor espalhado pelo país inteiro vocês podem depois baixar essa apresentação que vai estar disponível ali no portal da Electro Solar e depois verificar qual que é o distribuidor mais próximo de vocês ou qual que é o distribuidor que tenha o melhor preço e fazer a negociação a gente já tem aqui pelo menos 12 opções para vocês escolherem então a princípio por hoje é isso pessoal agradeço a presença de todos vamos ver com o Gabriel agora com relação às perguntas se alguém tem pergunta manda ali no chat vamos discutir melhor resolver as dúvidas de todo mundo legal Alexandre é isso aí pessoal a ideia agora temos exatamente uma horinha de web é o bate-papo mesmo então eu vi que alguns de vocês mandaram uma pergunta pela área de sessão perguntas e respostas daqui a pouco a gente vai publicar e tem algumas perguntas no chat ali também se tu não estiver vendo eu leio pra ti eu vou lançar mais uma enquete aqui pro pessoal lança da ventoinha pode ser qualquer uma agora né sim pode ser qualquer uma agora Gabriel então vamos ver se essa aqui lancei lá uma enquete pessoal já deve aparecer pra vocês qual inversor goodwill de menor potência sendo vendido no mercado brasileiro né ou seja qual inversor de menor potência vocês conseguem votar ali um pouquinho abaixo da caixa de texto pra digitar uma mensagem vendo que o pessoal já tá começando votar quanto isso Gabriel vou responder algumas das perguntas do pessoal aqui por favor pergunta do Ramon com relação a proteção anti-surpo se já vem incluso e a partir de qual modelo então pra esses inversores residenciais somente os modelos de 8,5 e 10 kW que é a linha MS que já vem com a proteção CC BPS CC tipo 2 incluso então linha MS de 8,5 e 10 kW pergunta do Paulo Vitor chave seccionadora é pra cada uma das strings? não é uma chave seccionadora pra todas as strings então o inversor residencial aí vai ter de uma a três entradas uma entrada pra cada MPPT dependendo da quantidade de MPPT e uma chave seccionadora só então só com uma chave você seleciona cada MPPT esse funcionamento é feito por MPPT mas é só uma chave pergunta do Marco misturar CC e CA na string box é ilegal? é contra a norma a norma diz que a string box CC tem que ser separada da string box CA pergunta do Ruth ou da Ruth desculpa agora eu não sei mas a Ruth pergunta da Ruth então se contigo se tem o monitoramento a nível de módulo mesmo não usando os otimizadores em todos os módulos sim se você instalar o dispositivo da Tigo em 10 módulos digamos que vocês tenham 100 módulos na instalação mas se você instalou em 10 módulos vai conseguir monitorar aqueles 10 módulos individualmente os outros 90 não mas aqueles 10 que você instalou sim sobre o Tigo a gente vai ter também uma apresentação específica sobre a solução da Tigo então não sei se é no dia 22 ou no dia 29 mas dá uma olhada ali na agenda de webinários que a gente vai ter uma apresentação webinária específica sobre a parceria do Itigo e a solução de otimizadores da Tigo então pergunta do Tiago ele diz ali que marcas outras marcas tem algoritmos que substituem os otimizadores se a Grui tem algum desses tipos de algoritmos internos então a gente tem os MPPTs nos inversores e tem a função shadow scan em todos os inversores vocês podem ligar essa função shadow scan não vai ser um otimizador por módulo nem esses outros que você citou de concorrentes também não é um otimizador a nível de módulo é um otimizador a nível de MPPT ele vai fazer um scan a cada uma hora se existe algum algum sombreamento no sistema ele vai otimizar a geração do inversor de acordo com aquele sombreamento então a gente tem essa função para todos os inversores é só ligar no display do inversor a função shadow scan vamos fazer uma pausa aqui para publicar o resultado então vamos lá então a maioria acertou 81% ainda teve um pessoal que achou que era 650 e 1500 watts é 700 watts então o menor inversor que a gente tem no mercado brasileiro é o inversor de 700 watts da linha XS um MPPT concorre aí com o micro inversor então se você tem um sistema com um único inversor você pode instalar um inversor string XS qual que é a vantagem comparado o inversor ao micro inversor a principal vantagem é que ele vai trabalhar mais frio o micro inversor vai ter que ficar lá embaixo do módulo embaixo do módulo a temperatura vai ser bem elevada o micro inversor tende a perder tanta eficiência quanto vida útil por estar trabalhando tão quente e um inversor de string a solução da GUDUI você consegue colocar ele em uma área de serviço em uma garagem ele vai trabalhar mais frio vai estar protegido do sol protegido do tempo o acesso também ao inversor é muito mais simples não precisa subir na telhada para acessar o inversor mas a vantagem do inversor string com relação ao micro inversor ótimo só para dizer pessoal que já lancei mais uma enquete ali então abaixo da caixa de mensagens vocês podem votar enquanto isso tem mais perguntas pergunta do Leandro Rosa alguns distribuidores inversores não indicam a utilização de MC4Y para fazer o paralelo entre duas strings ele pergunta se os inversores GUDUI possuem uma restrição com relação a esse sentido na verdade isso não é não tem não se diz respeito ao inversor em si não se recomenda realmente utilizar o conector em Y preferível fazer um paralelo na string box pode ser feito um paralelo na string box para esses inversores monofásicos mas é tentar que cada um deles tenha uma entrada por MPPT vai ter ali mais ou menos 12 amperes no máximo de entrada para cada MPPT pergunta do Bruno Santos se os inversores enviados para o Brasil são testados em 60 Hz na SIM sim todos os inversores são testados durante o processo de fabricação o Leandro também pergunta a respeito do sobredimensionamento CC dos inversores ele disse que viu um datasheet com 92% de sobredimensionamento e pergunta se está correto com relação aos inversores residenciais esse que a gente apresentou hoje o sobredimensionamento deles vai ser de 30% para as linhas XS e DNS então de 700 watts a 5 kW é 30% de sobredimensionamento CC para a linha MS vai ser um pouco mais não vai chegar a 92 porque 92 seria o modelo de 6 kW da linha MS mas a gente não traz esse modelo para o Brasil a gente traz o modelo de 8,5 e 10 então o modelo de 8,5 vai ter 50 50% de sobredimensionamento CC então ele tem 8,5 de saída CA e se consegue colocar nele até 13,5 kW com 13,5 kW de módulos no inversor de 8,5 kW vai dar aí 50 50 e poucos por cento de sobredimensionamento então Flávio Rodrigues pergunta quais são os componentes internos que são de fabricantes internacionalmente conhecidos são todos eles capacitores os LGBTs os conectores DC switch que é a chave seccionadora CC DPS quando você tem DPS então são diferentes componentes chaves do inversor que vai garantir a durabilidade dele principalmente o capacitor quando você tem um inversor que dá problema ou perde deixa de funcionar devido ao tempo normalmente é pelo capacitor que perdeu vida útil devido à temperatura um capacitor de qualidade não vai ter grande variação em relação à temperatura ele vai suportar trabalhar em temperaturas mais quentes e vai aumentar a vida útil no inversor principalmente o capacitor tem que ser de qualidade pergunta do Alexandre meu xará a quem prefira usar o Streambox CC mesmo com inversor que já tenha DPS seccionadora o que a Godui recomenda a gente recomenda que seja a opção mais viável para o instalador a gente não vai nem te dizer se usa que não se usa é a opção do instalador mas pode-se utilizar um inversor que já tem proteção interna com proteção externa pode proteção nunca é demais então se ele já tem um DPS mas você quer colocar um DPS externo a mais não tem problema nenhum você quer só trabalhar com DPS interno do inversor também não tem problema isso aí vai cada tipo de instalação e qual que é o nível de proteção que você quer dar ao seu sistema então proteção nunca é demais mas os inversores ali de 8,5 10 kW já tem as proteções internas então dispensaria uma streambox CC externa vamos publicar aqui então teve só dois votos equivocados aqui a maioria acertou em relação ao número de ventoinhas nenhuma né nenhuma então os inversores residenciais não tem ventoinha para não ter o ruído um sistema de resfriamento por convecção natural do inversor residencial já é eficiente o suficiente para resfriar um inversor de 10 kW ou menos para os inversores trifásicos a gente vai ter ventoinha para todos eles monofásicos não tem lancei mais uma pessoal no paralelo qual linha de inversores residenciais possui um DPSC tipo 2 integrado e mais uma pergunta aqui do Roberto Coutinho se alguém pretende ou tem algum inversor monofásico 127 volts não a gente não tem no futuro próximo a gente não vai lançar um inversor 127 volts então os nossos inversores residenciais podem ser utilizados em rede 127 volts mas vai ter que ser uma rede bifásica se conecta duas fases a um inversor agora para uma rede monofásica só tem uma fase realmente 127 não vai dar para instalar o inversor então tem que ser pelo menos uma rede 127 que tenha bifásica duas fases pelo menos o Renato pergunta se o webinar vai ser disponibilizado vai ser sim nessa mesma página tá pessoal depois vou comentar nessa mesma página vai ficar o vídeo dessa transmissão gravado assim como aquelas as apresentações que o Alexandre apresentou para vocês para baixarem pergunta do Samuel referente ao DPS integrado como proceder se o DPS queimar então realmente o DPS ele é integrado a placa do inversor se o DPS for danificado precisa ser feita uma manutenção do inversor então a equipe da GUDUI precisa até o local o inversor precisa ser enviado até a GUDUI para a gente fazer essa manutenção se trocar uma placa do inversor o inversor não vai deixar de funcionar se o DPS queimar se o DPS queimar o inversor vai dar um aviso ao DPS queimou conseguiu proteger o inversor se ele conseguiu proteger o inversor o inversor vai continuar funcionando com o aviso de DPS queimado e agora ele não tem mais proteção então o próximo surto pode realmente danificar o inversor mas ele não deixa de funcionar se o DPS queimar o Bruno pergunta como funciona o suporte técnico da GUDUI então a gente tem hoje uma equipe de suporte que faz o primeiro atendimento ao cliente assim como os nossos distribuidores também fazem o suporte de primeiro atendimento ao cliente então pode ser feito tanto direto com a GUDUI quanto com os distribuidores então se a gente aumenta a frente de trabalho de atendimento a gente tem diferentes distribuidores e cada um atendendo os seus clientes ou direto com a GUDUI ele também pergunta se o inversor dele der algum problema o que fazer se o inversor der um problema primeiro você entra em contato com o distribuidor você entra em contato com o distribuidor que te vendeu vai fazer o primeiro atendimento ele vai entrar em contato com a gente com o pessoal da GUDUI vai fazer todo o procedimento de garantia e se realmente for um caso de garantia vai ser feita a troca a primeira troca normalmente é feita com o distribuidor o distribuidor troca pra vocês e depois a gente se acerta com o distribuidor claro que vai ter uma aprovação da garantia da GUDUI o distribuidor vai falar com a GUDUI a GUDUI vai falar ok pode dar garantia pergunta do Elder em termos percentuais médios inversor com chave seccionador de DPS gera ganhos econômicos no projeto de quanto eu não sei te dizer vai depender do projeto dos componentes que você ia utilizar na string box mas você já tendo isso internamente você evita string box externa CC uma string box de uma string às vezes está 500 reais 600 reais depende do do fornecedor depende do componente que você vai pôr lá dentro do fabricante não pode ser de 600 a 1.800 2.000 reais de economia o inversor vai ser um pouquinho mais caro ele vai ter a chave seccionadora que é um opcional mas é coisa de 30 dólares vai dar 150 reais aqui o Hugo faz uma pergunta com a conexão contigo se ele tem um sistema com uma string conectado ao MPPT se essa string ele pode colocar os módulos diferentes orientações do telhado sim então se você tem uma string você tem ali três módulos que vão ficar numa orientação diferente se você colocar os otimizadores artigo nesses três módulos vai funcionar como se esses três módulos tivessem um MPPT específico três módulos cada módulo tem o seu MPPT então vai funcionar normal você não vai perder eficiência por esses três módulos estarem em uma posição diferente então a solução da Tigo realmente funciona nesse tipo de caso o Danilo pergunta como que a gente sabe se o DPS interno está danificado ou se o inversor é lacrado o inversor vai ter um aviso e vai dizer tanto no display como no sistema de monitoramento que o DPS foi queimado então acho que é isso pessoal se tiverem mais perguntas manda ali no chat tem vou lançar umas perguntas que o pessoal fez pela pela sessão aqui só respondendo então a maioria acertou a MS é a linha de inversor residencial com DPS 2 integrado bacana correto bom relação umas perguntas aqui Renato Gonçalves deixa eu publicar aqui eu já lá Alexandre boa tarde tudo bem é informar a política de RMA eu comentei agora há pouco se tiver um problema entra em contato com o distribuidor o distribuidor vai fazer contato com a GUDUI a gente vai ter todo o procedimento vai ter que preencher um relatório de RMA e isso vai ser mandado para a GUDUI não só no Brasil mas na China a GUDUI vai aprovar é rápido o processo não é demorado em alguns dias talvez a gente precise de mais informações do cliente normalmente a gente precisa e o que aconteceu a gente vai avaliar e diagnosticar o caso se realmente for um caso de garantia o distribuidor faz a troca e depois a gente se acerta com o distribuidor legal o Samuel acho que ele já perguntou no chat também referente à questão do DPS integrado como proceder quando queima você já explicou só um detalhe aqui Gabriel sobre o RMA a gente está falando de inversor monofásico residencial inversor monofásico residencial normalmente em casos de garantia a gente faz a troca inversores maiores trifásicos a gente consegue fazer o reparo do inversor a construção dele é modularizada são diferentes placas modularizadas a gente consegue reparar o inversor por inversor monofásico normalmente a gente troca ficou anônimo aqui mas alguém perguntou em relação a plataforma SEMS né com os outros é possível né usar a plataforma SEMS com os outros inversores inversores de outra marca provavelmente é possível utilizar com o inversor de outra marca se for utilizada aquela solução eu vou até voltar aqui a solução de monitoramento de carga você não vai conseguir monitorar o inversor em si você vai conseguir monitorar aqui você consegue monitorar ah deixa eu jogar tua tela aqui perdão você consegue monitorar o consumo das cargas locais não o inversor em si isso vai estar disponível no futuro não sei quando talvez no fim desse ano a compatibilidade do datalogger da GUDUI com inversores de outras marcas por enquanto só o BBUI você vai conseguir encontrar você pode a gente para exatamente o BBUI muito sem não eu eu знаю de ...atigo, mas tem diferentes funções, diferentes otimizadores, daí cada otimizador vai ter um preço diferente, e também depende do número de módulos que vai ser utilizado, você precisa colocar uma antena, cada antena suporta um número específico de módulos, então tudo vai variar projeto a projeto do tipo de solução que você procura. Gabriel, o pessoal está dizendo que eu perdi a conexão aqui que caiu, sabe me dizer se caiu realmente? Deixa eu ver aqui, que eu acho que houve uma queda do... Vamos ver se retomou. Estranque, a princípio eu estou te vendo bem agora. Voltou, pessoal, a conexão? Dá um feedback aí para a gente ali no chat, se voltou ou não. Ah, bacana. O pessoal está respondendo ali no princípio. Voltou, mas perdeu parte da explicação. Acho que em relação à... da plataforma, né? Do SIMS? Então, o que eu estava explicando sobre o SIMS, para monitorar o inversor, somente inversores da Godwif, funcionam no SIMS, para essa solução de monitoramento de consumo de cargas, então aqui você vai utilizar um home kit para monitorar o consumo das cargas, daí sim você consegue monitorar qualquer tipo de inversor, então você consegue monitorar o consumo de cargas, o consumo ali que os equipamentos, uma televisão, uma geladeira, está consumindo, você consegue ver no SIMS. Agora, os dados de geração de um inversor de outra marca, por enquanto, ainda não dá para ver no SIMS. Então, acredito que para o fim do ano, a gente vai lançar um data logger que vai ser compatível com outros produtos de outros fabricantes. Acho que depois eu também dei uma explicação sobre a questão da TIGO, dos valores da TIGO, não sei se essa pergunta o pessoal pegou ou não, mas valores dos otimizadores da TIGO vai variar de acordo com cada tipo de otimizador, então tem diferentes funções, vai ter um webinário específico sobre TIGO, depende da quantidade de módulos que você vai instalar o TIGO, então você vai ter que colocar uma antena de comunicação para esses otimizadores, e essa anteninha que faz parte do kit, vai variar a quantidade de módulos que você vai ter instalado, vai ter uma quantidade de antenas que você precisa, então isso vai variar de acordo com cada projeto. Quem vai saber dar realmente o valor do otimizador da TIGO é o representante da TIGO, depois eu posso passar o contato para o pessoal, e daí eles vão saber realmente cotar esse valor dos otimizadores. se eu citar aqui também não vou ter, vai ser um valor que eu não tenho certeza dele. Bacana. Acho que a pergunta... era isso. Pergunta é isso, né, Alexandre? Acho que é isso, não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, se tiverem, mandem ali no chat. Em relação ao suporte que a Goodwill e os clientes já falou, a assistência técnica, o processo de substituição, o Goodwill e o inversor Manofácio 127 já foi respondido também. Bacana, a sessão de perguntas é aqui. Bacana, pessoal. Agradeço a participação de vocês aí ao longo dessa quase uma hora e meia de webinar. Então não percam aí os próximos episódios, né? Vamos ter mais três webinars aí sobre as soluções da Goodwill. E a proposta é justamente essa, né? Ser uma conversa aqui com o Alexandre, tirar o máximo de dúvidas técnicas, até principalmente comerciais, ligada à distribuição dos Goodwins aqui no Brasil. E no mais, fico à disposição. Aí, conforme a gente comentou, esse vídeo, a gravação, a transmissão, ela está sendo gravada. A gente já, assim que encerrar, aqui nessa mesma página, vocês vão ter acesso ao vídeo. E a equipe aqui daqui a pouco vai estar subindo as apresentações, né, Alexandre? Para a gente, para o pessoal poder baixar também. Isso aí. A gente vai disponibilizar as apresentações completas. E tem também, com relação aos próximos webinários, no dia 15, segunda-feira que vem, sobre inversores trifásicos. Então, a introdução aos inversores trifásicos e operação e manutenção de inversores trifásicos. Na segunda-feira, dia 22, a solução da Goodwill da Tivo, com otimizadores da Tivo, o dia 22. No dia 29, comunicação e monitoramento e o sistema de monitoramento, o SIMS. Então, específico sobre o SIMS, no dia 29, toda segunda-feira, às quatro da tarde. Show de bola. Então é isso. Então é isso, pessoal. Agradeço novamente a presença de todos. Agradeço ao Gabriel, ao Alex Solar, pela parceria. Se tiver mais dúvidas, pode mandar para a gente ou vem no webinário da semana que vem, a gente pode responder alguma dúvida que ficou desse webinário, não tem problema nenhum. Quem assistir depois na internet, no YouTube, pode fazer pergunta semana que vem que a gente responde também, sem problema nenhum. E só aproveitando também, Alexandre, quem se inscreveu, pessoal, no e-mail de confirmação, acho que a gente vai colocar aqui na página também, assim como a apresentação e o vídeo, mas no e-mail de confirmação, a gente enviou um grupo de WhatsApp, a ideia está reunindo o pessoal referente a esses webinars. Então o pessoal pode trocar informações e conhecimento, principalmente para aqueles integradores que já têm uma experiência maior com os inúmeros da Bud. Bacana? A gente vai ter um representante da Bud também lá, né, Gabriel? Respondendo qualquer dúvida. Isso, tem o teu xará, né? O teu xará já está no grupo. Ah, não, é o Anderson. É o Anderson. Confundo o Alexandre, é o Anderson. Bacana, então. Show de bola. Então tá. Boa tarde, pessoal. Até a segunda que vem aí. Boa noite. Boa noite.